A Ucrânia reconheceu a captura de várias localidades pelas forças russas no leste do país. A Rússia continua a atacar a fábrica de Azovstal em Mariupol. É mais um sinal do fim da amizade entre dois povos que eram considerados como irmãos. Em Kiev começou a ser demolido o monumento à amizade entre russos e ucranianos. A ordem partiu do presidente da Câmara de Kiev e juntou dezenas de pessoas para assistir ao momento. A estátua de bronze, instalada no Arco da Amizade dos Povos, no centro de capital ucraniana, foi construída em 1982 para assinalar o aniversário número 60 da União Soviética. Ainda na capital, o presidente ucraniano e a vice-primeira-ministra visitaram o hospital e encontraram crianças retiradas de Mariupol. Os pais foram mortos durante uma batalha feroz na cidade. Inicialmente, as tropas russas tinham retirado as crianças para território controlado pela Rússia, mas as autoridades ucranianas conseguiram transferi-las para Kiev. Zelensky distribuiu presentes às crianças e agradeceu os esforços dos médicos. Em Mariupol, a Rússia continua a atacar a fábrica Azovstal, onde centenas de civis ainda estão refugiados. O altarca da cidade diz que não há qualquer acordo feito para retirar a população da cidade portuária. Enquanto este reduto de Mariupol continua a resistir, a Ucrânia reconheceu a captura de várias localidades pelas forças russas nas regiões de Kharkiv e no Donbass. Já na Rússia, foram novamente registadas explosões em Belgorod, desta vez atingiram um depósito de armas perto da fronteira com a Ucrânia. A delegação do Ministério de Emergências Russo da região disse que as explosões não causaram danos em edifícios residenciais ou casas nem feridos entre a população civil. O conselheiro presidencial ucraniano Mikhail Podolyak disse que as explosões registadas em províncias russas são uma vingança pela invasão da Ucrânia. No entanto, Podilak não reconheceu que Kiev tinha sido responsável pelas mesmas. Depois dos ataques na Transnistria, o governo da região diz ter detetado durante a noite drones lançados a partir de território ucraniano. As autoridades revelam ainda que também foram disparados tiros em direção a uma vila perto de um grande depósito de munições. Transnistria e Legendas por Quintena Coelho